Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia E Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan 10,55 meu povo Tem que pegar sambando É a maior transmissão do Carnaval de Rua que está chegando na sua tela Isso mesmo, matérias, flashes, chamadas e todo o conteúdo exclusivo do Carnaval de Rua Da cidade, você só encontra onde? Na tela de tempo SBT Amazonas E no dia 15 de fevereiro, mais conhecido como Amanhã, isso mesmo Este sábado, a partir das 7h30 da noite, teremos ao vivo a transmissão da Banda da Bica E para você que ainda não conhece a Banda da Bica, ela acontece na frente do Bar do Armando Na Rua 10 de Julho, no centro da capital E a entrada é o que meu diretor? É gratuita, não precisa pagar nada Não precisa pagar nada não E o evento já tem mais de 34 anos de existência E a TV em Tempo fará a transmissão ao vivo com a presença dos apresentadores e repórteres Além de toda a equipe técnica lá na Praça do São Sebastião Siga então nossas redes sociais Arroba TV em Tempo Online tem aqui Tem aqui? Dá para colocar arroba TV em Tempo Online O pessoal vai estar lá no Facebook, vai estar lá no Instagram É meu povo, tudo para fazer você sentir essa sensação de alegria Que é o Carnaval de Rua só aqui na tela da TV em Tempo Tá certo? Então tá bom, aumenta o som, Ricardinho Valdir é contigo Rapaz, eu vou estar lá na Bica, lá só para ensinar como se samba para esses rapazes Porra Delegacia, né? A Delegacia do Consumidor realiza a operação no centro de Manaus Que aprendeu mais de 3 mil produtos piratas Quem esteve lá é ele, o homem do sapato rosa Bandelei Modesto Foram mais de 3 mil produtos piratas encontrados no centro de Manaus Na zona franca da cidade Olha aqui, ó Aqui tem capa, tem cabo USB, tem carregador Tudo isso aqui foi tirado de circulação das lojas que trabalham ali no centro Da zona franca de Manaus A gente pode ver que deu para encher a mesa E tem mais aqui no chão As imagens do Pedro Paulo Eu fico aqui, ó Se eu vier aqui para trás Eu vou praticamente desaparecer no meio da pirataria Mas eu sou original, viu? Presta atenção Porque aqui, olha Está tudo Sendo Nesse momento Colocado aqui na mesa E todo esse produto vai para a perícia Vai ser periciado Cada produto que está aqui Vai ter um destino Esse produto vai ficar guardado na Secretaria de Segurança Pública Para que seja incinerado Ou jogado no lixo As imagens são de Pedro Paulo Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Pei Vocês sabiam que esse sapato era rosa, né? Aí ele pintou de azul para querer disfarçar Mas não tem jeito Mas, gente Aprenderam Foi aprendido ontem Vai lá hoje no centro Se não está todo o material lá de volta Então vamos parar com hipocrisia Não é só os pequenos comerciantes, não De onde vem? Quem vem? Por onde vem? Como chega aqui? Então se é para reprimir Vamos reprimir de uma vez por toda Simplesmente Isso não é uma quantidade de uma loja Isso não dá Não dá para fornecer uma loja Isso é uma minoria comparado O que tem no centro da nossa Manaus Então vamos parar de hipocrisia Mostrar que a polícia aprendeu Mas sim Vai voltar hoje lá? Vai voltar amanhã? Vai reprimir até quando? Então assim não dá Luiz Mas de qualquer forma Estão trabalhando Aprender o que é irregular O que é ilegal Mas só tem que ser algo constante Não pode ser uma única vez no ano É isso, Luiz Tá certo Ele fica com raiva mesmo Ele fica com raiva mesmo Não é de brincadeira isso aqui, não Não é peça teatral não E a gente espera que a polícia continue trabalhando E que isso sirva de exemplo Para alguns comerciantes Que compram material sem nota Material falsificado Tem aquele carregador de 15 reais Que o camarada compra lá no No sinal de trânsito Aí carrega uma vez Aí o cara carrega uma vez Depois já não presta mais nada Mas deixa eu dizer uma coisa para você Você que compra mercadoria desse jeito aqui também Você também está sendo conivente Com essa situação Tá certo E é desse jeito que a gente Cerra o programa de hoje Meu povo Quero agradecer a sua audiência Muito obrigado Por ter nos acompanhado Na segunda Na terça Na quarta Na quinta E hoje Sexta-feira E amanhã Tem programação de carnaval Aqui na TV em tempo E você não pode perder Ó Vou só no Tá certo Desse jeito aqui Para sambar Tem abraço para o pessoal aí? Tem muitos abraços Érica Lima Forte abraço Um beijo É Vera Mascarenha Pelfort Meu amigo Agora tem uma mensagem aqui Que eu não entendi É Ana Beatriz Valdir Isso está aparecendo Conclua a frase Que eu não entendi Isso está aparecendo Não entendi Um beijo Para Socorro Lá da Ponta Negra Beijo querida Ó Quero mandar um abraço E um beijo Para minha esposa Que está me assistindo Para minha mãe Que está me assistindo Que toda minha família Lá na Cidade Nova Para minha tia Gleu Você que está me assistindo Lá do Elisa Miranda Minha gente É Está assistindo a gente lá também E ó Quero dedicar o programa de hoje Para minha querida tia Marinuzi Né Que infelizmente É Agora já está no céu Né Está no céu E eu quero dar Deseja força Para toda minha família Era uma pessoa maravilhosa Era uma mulher Que sempre assistia O programa na mira E que sempre estava Com sorriso no rosto Que Deus lhe receba De braços abertos Lhe amo Um grande cheiro E é desse jeito Que a gente saiu O programa na mira Em clima de carnaval Em clima de carnaval Meu povo Cadê? Coloca ela na tela Coloca ela na tela Deixa eu dizer uma coisa Para você Vai dançar também? Não A Marcia não dança não No samba não Ela não samba não Sempre danço Só que o problema Luiz e Valdias De mais nada Um bom dia para os dois O problema todo É que todo mundo Nessa televisão Diz que eu não danço bem Mas ninguém ainda Me mostrou A que veio aqui Ninguém me mostrou Samba no pé Nesse programa Nessa TV Aí quando eu Que sou a única corajosa Que tenho coragem Mesmo um pouquinho O samba O parco samba Que eu tenho Mostrar um pouquinho Os outros Só criticam Mostrar samba no pé Estou esperando até agora Estou cansada já Marcia Você está sem a cinta? Tchau Bom trabalho Tu vai entrar numa de tirar Tu segura a brincadeira papai Tchau tchau Tu segura a brincadeira papai Tchau Marcia Bom trabalho Minha amiga tchau tchau Bom final de semana Tchau Luiz